Música Os tapetes são parte importante da cultura e da arte do país. Eles estão presentes no dia a dia dos turcos, desde a época em que esse povo de origem nômade vivia em tendas e usava as peças para se proteger do frio. Na quarta reportagem da série, vamos mostrar que apesar das mudanças no modo de vida, os turcos não abandonaram a tradição do uso do tapete, que se transformou em sinônimo de qualidade por causa do trabalho para a confecção de cada peça. Música Quem vê um tapete assim, pronto, até pode se admirar com a beleza, com os contrastes das cores, com os detalhes do desenho. Mas nem de longe imagina quantos nós são necessários para produzir cada peça. E são mãos habilidosas e delicadas como as desta mulher, as responsáveis por produzir todo esse estoque. A cada passada, a cada nó, é possível tecer o valor do tapete. E o detalhe, só elas dominam a arte de produzir um tapete feito à mão. Isso porque, segundo os turcos, os dedos mais grossos dos homens deixariam os nós também mais grossos, o que comprometeria o acabamento da peça, que é tradicional no país. Quando os turcos passaram de vida nómada à vida sedentária, não abandonaram esta tradição, esta costumbre de viver em cima do tapete e seguiram em casas, em palácios, sempre com a mesma tradição de viver em cima do tapete, é muito mais cômodo, ao lugar de pisar madeira ou piedra, viver, sentir lá, seda, algadão, é muito mais prazer, é muito mais interessante. Por extração, é que os turcos preferem sempre decorar com os tapetes ambientes onde vivem. Eles podem ser pequenos, médios, grandes, não importa o tamanho, o trabalho é o mesmo. Para fazer um tapete, além de habilidade e dedicação, é preciso também saber matemática. Trabalho disciplinado, uma mulher pode trabalhar até 5 horas, até 6 horas por dia e pode fazer quase 5 ou 6 mil nós em um dia. E quando dizemos 5 ou 6 mil nós por dia, o que significa? Por exemplo, este tapete tem como uma densidade de nós 5 por 5, 25 nós por centímetro quadrado, o que equivale a 250 mil nós por metro quadrado. 5 mil nós por dia, 250 mil dividido por 5 mil, faz quase 50 dias de trabalho. Quase 12 meses de trabalho e um metro quadrado desta qualidade. O tapete feito à mão com nós dura em média 100, 200 anos. Bem diferente de um industrializado que dura cerca de 10% disso. E por isso mesmo, o valor é bem maior. Um como esse, por exemplo, não sai por menos de 3 mil dólares, com entrega em qualquer parte do mundo. Entre os principais compradores dos tapetes turcos estão países da Europa, como Alemanha, França, Itália e Espanha. Nas Américas, os Estados Unidos têm destaque entre os importadores da mercadoria. O Brasil ainda engatinha nesse tipo de comércio, porque esbarra nas altas taxas de importação. Os impostos de importação em empresas por produtos artesinales são muito mais altos que em outros países latino-américos. É um fator que faz um pouco mais difícil para exportar. O Brasil ainda é um fator que faz um pouco mais difícil para exportar.